Olá pessoal e bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês a minha versão do mousse vegano que na minha opinião é assim perfeito, perfeito mesmo, porque ele é muito saudável, muito saudável mesmo, saboroso gente, assim muito bom e rapidão para fazer, assim muito rápido mesmo. Vocês vão ver assim, é só bater alguns ingredientes, só ingredientes assim top, ingredientes assim super bons para a saúde e você vai ter o seu mousse prontinho ali na hora em pouco tempo e eu tenho certeza que você vai adorar. E eu vou começar mostrando para vocês uma versão de um mousse e aí depois no decorrer do vídeo eu vou mostrar algumas substituições, outras maneiras assim, outros tipos de leites vegetais que você pode usar, outras maneiras de adoçar ele e também diferentes combinações de sabores. Então agora vamos à primeira versão desse mousse que é o mousse de chocolate e depois eu mostro para vocês as outras versões. E eu só queria lembrar que todas as receitas também estão disponíveis no blog e o link do blog está aqui embaixo na descrição do vídeo. E para fazer o primeiro mousse, aqui eu estou utilizando uma xícara de leite de coco, aquele leite de coco de garrafinha, 3 colheres de sopa de sementes de chia, aí depois aqui eu estou acrescentando 2 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar e 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Então você pode acrescentar mais aqui ou menos de acordo com a sua preferência de quão doce que você gosta. Agora é só você bater. Eu estou usando no tribuleta aqui mas você pode fazer isso no litificador, você pode bater. Aí você bate assim por uns 2 minutinhos até as sementes de chia estarem assim bem trituradas. Depois é só transferir para um recipiente. Aí depois que eu transferi aqui para um recipiente opcional aqui eu só estou acrescentando um pouquinho mais de chocolate, raspas de chocolate por cima. Esse é um chocolate 90% cacau então ele não tem leite. Mas isso aqui é opcional. Aí depois eu distribuo assim por cima do meu potinho de mousse. E você pode comer esse mousse aqui na hora, mas eu sugiro você colocar ele um tempo assim na geladeira. Pelo menos assim uns 30 minutos, 1 hora. Esse aqui eu deixei 1 hora na geladeira. E olha só a consistência que ele ficou, gente. Ele fica super firme. Ele chega a ficar um pouquinho assim aerado como se fosse um mousse mesmo. E é muito gostoso. Ele é bem firme, firme mesmo. Olha, você pode até virar com a colher que ele não cai. Então, é perfeito na minha opinião. A quantidade de cacau aqui também você pode modificar, colocar mais ou menos de acordo com a sua preferência. E aqui eu só queria mostrar outra maneira de você comer esse mousse. Que é você fazer tipo um parfait. Aqui eu intercalo uma camada do mousse de chocolate. Depois eu coloco uma camada de iogurte de soja sem sabor e sem açúcar. Um pouco de coco ralado. E algumas frutas vermelhas assim que eu descongelei. Você pode aqui usar morango ou outra fruta que você tiver. Aí depois eu repito de novo o mesmo processo. E aí no final que eu tô colocando um pouquinho de amoras por cima. É só um outro jeito de comer esse mousse assim. Mais bonitinho, mais apresentável. Pro caso de você querer servir pra visitas ou pra você mesmo. Esse aqui eu deixei na geladeira por 8 horas. E aí no outro dia ele tá bem firme assim, bem gostoso. E eu super recomendo vocês fazer esse parfait aqui. E essa então foi a primeira versão. E antes de agora pras próximas versões. Eu queria lembrar você que se você ainda não é inscrito aqui no canal. Gente, se inscreva. Se você gostou do vídeo até aqui, já curte ele. Deixe seu comentário também aqui embaixo. E também eu queria dar uma dica que eu vou estar compartilhando nas próximas semanas. Algumas versões de bolo de pote. Gente, vegano assim. Muito gostosas, muito gostosas mesmo. Muito facilzinha de fazer. Onde eu vou utilizar algumas versões desses pudins. Eu testei e ficou assim maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Acho que o melhor bolo de pote que eu já comi na vida. Então, se inscreve. Porque daí você não perde esse vídeo dos bolos de pote também. E as próximas versões, então, são só algumas modificações que eu fiz em termos de sabores. Eu fiz uma versão com maracujá. E aí também eu fiz alguma versão assim. Que ao invés de adoçar com açúcar, eu adocei com tâmaras. Mas você pode fazer as modificações que você quiser. Eu também utilizei outros tipos de leite vegetal. Utilizei um pouquinho menos de chia. Pra mostrar pra vocês assim, vários tipos de combinações. De sabores, texturas. Que você pode fazer usando esses ingredientes. Ingredientes pra conseguir vários tipos de mousse. Assim, de acordo com o que você mais gosta. Ou o que você encontra. Então, vamos lá agora ver as próximas versões. E agora eu vou mostrar o mousse de maracujá. Aqui eu utilizei uma xícara de leite de amêndoas. Mas você pode utilizar outro tipo de leite também. Depois eu utilizei a polpa de um maracujá grande. Duas colheres e meia de semente de chia. Eu utilizei menos aqui pra mostrar pra vocês que a consistência também fica boa. Se você usar menos chia. E depois duas colheres de sopa de açúcar demerara. Aí eu bati assim por uns dois, três minutinhos. Até a chia tá bem triturada. Aí agora aqui eu vou transferir por um recipiente. E no final enfeito com um pouquinho mais de polpa de maracujá. E esse aqui eu recomendo você deixar na geladeira por pelo menos uma hora. Esse aqui eu deixei por oito horas. E no dia seguinte, olha gente a consistência que ele ficou. Ficou perfeito. Esse aqui foi o meu mousse preferido. E ele fica muito delicioso. Eu adoro mousse de maracujá. E achei que essa versão ficou até mais gostosa. Uma coisa que se você usar o leite de coco. Ele fica mais cremoso. Porque o leite de coco ele tem bastante gordura. Então a minha versão preferida de todos aqui foi com leite de coco. E a última versão aqui eu tô utilizando uma xícara de água. E aí ao invés de açúcar aqui eu vou acrescentar quatro tâmaras sem caroço. E um quarto de xícara de castanhas. Aí eu vou deixar esse aqui demolhar por pelo menos uma hora. Depois que já demolhou assim por uma hora. Aqui eu acrescento duas colheres de sopa de semente de chia. E uma colher e meia de cacau em pó. Que eu só quero mostrar uma versão com um pouquinho menos de cacau. E aí isso aqui eu vou bater por um tempo um pouquinho maior. Assim por uns quatro minutos. Até tá bem cremosinho. E no final eu tô acrescentando um pouquinho de amoras por cima. E chocolate ralado. Mas isso é opcional. E esse aqui eu deixei trinta minutos só na geladeira. E a consistência dele não tá tão firme como os anteriores. Mas é que eu usei menos chia. E ele ficou menos tempo na geladeira. Mas eu achei também que ficou perfeito. A consistência dele, o sabor tá maravilhoso também. E o que eu tinha então por vídeo de hoje era isso. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. E então como eu falei, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Não deixe de assistir o próximo vídeo. Porque eu vou compartilhar com vocês umas versões assim de bolos de pote vegano. Que são espetaculares. Que você tem que fazer. Porque é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E beijos. E até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.